Gente, eu quero contar uma história pra vocês. Quando eu tava começando a minha residência médica, uma especialização, eu tava dando plantão. E um dia eu encontrei com um colega que tava fazendo, na verdade, uma pós-graduação, que é um pouquinho diferente da residência. E ele me encontrou e falou, nossa, você tá fazendo residência? Eu falei, tô. Sabe o que ele falou pra mim? Nossa, eu faço pós-graduação, você deve me odiar, né? E aquilo me impressionou tanto, gente. Quer dizer, olha o que as rivalidades entre médicos nos levam a fazer, né? Odiar alguém por conta da formação, por conta do que ela fez, do que ela não fez. E hoje eu quero falar com vocês sobre concorrência. Vocês já olharam pra alguém que faz exatamente a mesma coisa que você? Talvez essa pessoa é menos bem formada, ou talvez ela é igual a você, só que ela tá melhor que você? Posso contar um segredo, gente? Deem com basta nessa cultura de ódio. Essa cultura de olhar pra alguém que tá melhor que você e se sentir mal por aquela pessoa, se sentir que ela não é merecedora daquilo. Faz algum tempo, mais ou menos um ano, que eu decidi dar um basta disso na minha vida. E isso aumentou tanto o meu potencial criativo, de não olhar pro lado, de não olhar pras pessoas que estão melhor ou pior do que eu, mas de olhar pra nós mesmos, e olhar pro que você pode fazer. Independente se as pessoas merecem ou estão fazendo certo ou errado, olha pra você, explora o seu potencial e dá um basta nessa cultura de ódio. Então a próxima vez que vocês virem uma foto no Instagram de um concorrente, ou de um namorado, ex-namorado, atual do ex-namorado, ou de alguém que um dia te fez mal e ela estiver melhor que você, fica feliz. Combinado?